Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais um tarô interativo do canal do Acervo, pessoal. E tá bem interessante hoje, hein? Você aí que tá ligado no 220, esse vídeo aqui é pra você. Você aí que tá esperando novidades, movimentações, esse vídeo aqui é pra você. Então, pra gente criar aqui uma corrente, escreva no chat ou nos comentários. Vamos mandar um saravá bem grande pra malandragem, pra falando de Exu, porque são eles que vão trazer as movimentações e novidades aqui pra você hoje. Então, ó, digita saravá, vamos criar uma grande corrente. Saravá é uma palavra de força, uma palavra de axé, né? E a gente tem três vibrações, tem três energias pra falar com você aqui nesse dia de hoje, tá bom? Então, olha que interessante, três pessoas te procuram, mudanças e justiças. E são três guias espirituais que vão trazer essa vibração pra você nesse dia de hoje. Meu Deus, quem será que vai te procurar? E para quê? Que mudanças são essas que estão chegando? E se tem justiça, que Exu mostre, né? Por que eu coloquei Exu, gente? Vocês são dois malandros. Exu, porque faz parte do povo da rua, né? E pra ficar um nome único, pra gente conseguir aí trabalhar, né? Então, ó, um pedido aqui antes da gente começar, né? A magia, a mágica vai acontecer aqui agora, né? Eu peço que você, ó, deixe o seu like no vídeo, tá? Deixe o seu like no vídeo, pessoal, pra apoiar o meu trabalho, tá bom? E outra coisa, quem deixa like em vídeo de Exu, recebe bênção muito mais rápido. Então, deixa o seu like no vídeo. Outra coisa também, gente, muito importante. Pessoal que já faz parte aqui do canal, olhar o sininho de vocês aí embaixo, ó. Aí embaixo, tá bom? Vê se ele tá assinado em todas. E você que é novo, tá chegando aqui agora, vem, ó. Vem pro canal, se inscreve, pra você receber aí as lives, nosso conteúdo aqui diário, tá? Então, pessoal, quais são as opções de hoje? Hoje tá muito nítido, né? Mas, com certeza, eu preciso que você se... Ó, você tem que se concentrar agora, tá? Não tem desculpa, desliga a TV, desliga a novela, querida. Vambora, ó. Presta atenção aqui, ó. Vou soltar aí agora uma imagem. Você tem que se apegar a alguém. Alguém tem que falar com você. Mas a minha dica, tá? Que eu deixo aqui pra você, que você deixa uma opinião secundária, uma escolha secundária. Qual dessas três imagens mais lhe chama a atenção? Quem mais tá chamando a sua atenção? E depois você coloca uma em segundo lugar. Porque, pessoal, pode acontecer. Do primeiro jogo que você escolhe é não falar tanto. Mas aí vem o segundo pra completar as lacunas que o primeiro deixou. Então, escolha um jogo principal e um jogo secundário pra gente começar o nosso trabalho aqui de hoje no nosso Tarô Interativo, tá? A figura número um representa Maria Padilha. A figura número dois representa Maria Navalha. E a figura número três representa seu Zé. Então, você tem que se apegar principalmente a um. E deixa um em segundo plano. Porque se tiver faltando informação, é esse segundo jogo que vai te falar, tá? Então, pessoal, vamos começar aqui o nosso trabalho com Dona Maria Padilha. Certo? Vamos lá, gente. Dona Maria Padilha é o grupo número um. E que a espiritualidade da Dona Maria Padilha quer trazer três pessoas que te procuram. Vem aí mudanças e justiça. Exu quer revelar. Exu quer falar com você. Maria Padilha vai falar com você nesse momento. Claro, Exu. Salve, Dona Maria Padilha. Salve o seu axé. Salve suas forças. Vamos lá, gente. Pedir pra ela falar, pra ela trazer, pra ela clarificar. Seja surpreendido por essa consulta. Vamos lá, gente. Como que a gente vai trabalhar aqui? Vamos lá. Ó, eu vou abrir aqui, ó. Um leque. Tá vendo esse leque? São três pessoas que vão te procurar. Eu vou tirar as três pessoas agora. É agora, viu? Aqui, em minhas mãos, está as três pessoas de problema, ou não, né? Que a gente não sabe, que vão te procurar. Elas vão ficar aqui. Certo? E eu vou tirar, gente, as suas nove lâminas, tá? Das revelações. Ó, tirei as suas nove lâminas. As revelações estão aqui. Aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu não vou te dar bombom, porque você está longe de mim. Mas eu vou fazer um chorinho nessa jogada. Eu não ia fazer isso, né? Mas eu vou fazer pra a gente ilustrar mais ainda o nosso vídeo de hoje. Mande sua pergunta pra cá, pra claromancia. Você que tem uma pergunta objetiva pra receber sim, não ou talvez, o momento é agora. Manda sua pergunta pra cá, pra Exu te responder. Pensa em algo que você gostaria muito de saber. E peça pra que Dona Maria Padilha fale com você nesse momento. Lá, Exu. Gente, tá atrasado. A resposta é um talvez. Um atraso, uma situação travada. Sabe? Já era pra ter acontecido isso aqui. Só que aconteceram algumas coisas que estão atrasando essa realização. Estão atrasando esse momento. Assim, não dá. Vamos pedir pra que a sua consulta mostre os sinais pra você destravar isso daqui. Vamos pedir pra que a espiritualidade mostre o sinal. Não vamos fechar mais um ano com as coisas da gente atrasada. Você não acha? Não? Já tá na hora de destravar esses caminhos. Então, vamos lá. Os alguens que vão te procurar. As três pessoas que vão te procurar, elas já estão aqui. Então, eu vou deixar virado pra você. A primeira pessoa que vai te procurar tá aqui, ó. É uma pessoa que vai te procurar, tá? Essa pessoa tá chegando no seu caminho pra te oferecer um acordo. Uma bandeira branca. Ó, em muitos casos aí é alguém que você está em guerra ou algo nesse sentido, tá? E essa pessoa vai pedir uma trégua entre vocês, tá? Até se ligar, pode ser também. Se ligar e tá aí cansada, com medo, né? De apanhar mais, né? Aqui é uma pessoa também querendo fazer um acordo, uma aliança com você. A pessoa oferecendo aí algo que, de certa forma, a Maria Padre já disse que vai te prevalecer, tá? Até se for um inimigo, se esse inimigo está pedindo a trégua, significa que você está vencendo essa batalha. Essa pessoa não vai aguentar mais, gente. Ela vai largar a mão, vai soltar, tá? Essa pessoa não vai ser párea para você. Então, a gente vê que a maioria dos casos, de certa forma, é, sim, uma pessoa negativa. É, sim, uma pessoa com carga ruim, né? E eu vejo essa pessoa saindo dos caminhos, tá? Saindo da frente. Sai da frente, satanás, né? Eu vejo essa pessoa saindo da tua vida que realmente não dá. Essa pessoa pensou que a separe para você, achou que ia conseguir sair por cima da carne seca, mas não foi muito fácil, não foi bem assim, né? E... Eis as revelações. A encruzilhada de Exu. Vamos cobrir o alguém, número um, né? Na sequência, Exu manda a lâmina do chamado. E na sequência, Dona Maria Padilha manda a lâmina da espada. Gente, se você tem um inimigo, esse inimigo vai ser derrotado, né? A gente viu isso no início do seu jogo, essa situação acontecendo, tá? Mas, aqui fala que tem muita gente que vai ser convocada, vai ser chamada para algo que está aguardando, tá? Vai ser marcado, vai ser realizado, tá bom? O evento que você está esperando, a resposta que você está esperando está chegando, pessoal, tá? Exu diz que o seu caminho está aberto. Depois de tantas pancadas, você está, enfim, fortalecida, tá? Diz que vem vitória aí e também é um sítio de justiça, né? Chega de ver, só os outros vencendo e ganhando. Chegou a sua vez. A sua hora chegou. Vem através de um chamado, uma notificação, um agendamento, né? Uma marcação, tá? O segundo alguém que vai te procurar está aqui. Vem na vibração de Pombagira Cigana. É uma pessoa de indas e vindas. É uma pessoa que nunca se firma no seu caminho. Talvez, em alguns casos aí, na hora que você mais precisa, essa pessoa some. E na hora que você menos está imaginando, essa pessoa aparece, tá bom? Então a gente vê aqui uma pessoa de instabilidades, né? E eu vejo essa pessoa ressurgindo das cinzas novamente, né? Depois aí de grandes dificuldades que você passou. Tanto que Exu Guardião mostra aqui, ó, se você não tem um olhar sobre essa pessoa dessa forma, chegou a hora de enxergá-la desse jeito. É uma pessoa que só aparece quando ela está na dificuldade. A lâmina do morcego, tá? Exu Guardião é o morcego e a lâmina do tempo. Essa pessoa não mudou, tá? Tampouco evoluiu. Tá bom? Se tem gente aí que quer ouvir do tarô esse tipo de resposta, olha a sua resposta, tá? A espiritualidade fala o seguinte, o tempo passou, tá? E você evoluiu. Você teve um crescimento. Você está tendo uma evolução. Chegou a hora de se encarar como você está. Você está com uma bagagem muito grande. Você já não está mais cabendo onde você está. Chegou a hora de aceitar essa evolução. Chegou a hora de aceitar as ascensões também que vão vir. mas esteja preparado para abandonar lugares e pessoas que não estão no mesmo patamar que você. E eu não falo de dinheiro. Aqui eu falo de evolução. Crescimento, né? Transformação, tá? Então, veja aqui você se afastando de algumas pessoas que não estão mais no mesmo grau de evolução que você em relação à maturidade, né? Não estão mais também... Você não está também mais equiparado a frequentar os mesmos locais que essas pessoas, entendeu? Vem muito também nessa vibração. A energia vem muito também nessa vibração. E é necessário que você tenha essa compreensão. Você não tem responsabilidade nenhuma pelo que os outros vão pensar, pelo que os outros vão achar. Mas você também tem responsabilidade em estar ou continuar onde você não deve. Esse é retirar para locais onde você deve estar. Tá bom? Terceiro alguém que vem. Vem a lâmina da inquisição. Aqui mostra uma pessoa que já te condenou muito. Uma pessoa que já te apontou dedo. Uma pessoa que já te desmotivou. É esse alguém que está nos seus caminhos. Qual é a contenda que essa pessoa traz para a sua vida? Nós temos aqui a lâmina do duelo. Eu vejo aqui uma discussão entre vocês. Uma briga. Você não evoluiu? Você não teve um crescimento? Você não teve uma ascensão? Então, eu vejo você batendo de frente com quem é contra você, com quem é contrário a você. Tá? A lâmina dos amantes mostra aqui que você vai ter apoio de pessoas nessa situação. Se você está se sentindo sozinho, né? A lâmina da gestação aqui mostra, né? que você vai estar olhando mais você. A lâmina da inquisição também pode representar pessoas que são contra os seus projetos, contra as coisas que você sugere. E eu vejo aqui você batendo de frente. Você ficou muito tempo em silêncio. Chegou a hora de colocar a boca no trombone, falar mesmo. Entendeu? Eu vejo aqui uma reação contra pessoas nesse sentido. Se essas pessoas vêm, você vai ainda mais com tudo, tá? Essas são as revelações de Dona Maria Padilha. Vamos passar para as revelações de Dona Maria Navalha. Vamos lá, gente. Essa é a jogada 2, tá? Maria Navalha agora. Vamos lá. Vamos pedir para ela trazer, para ela revelar, para ela mostrar. Vamos lá, gente. Dona Maria Navalha agora vai falar, vai revelar, vai mostrar para você. que Dona Maria Navalha tenha te dizer nesse momento na sua vida. Bom, vamos lá. Vou abrir aqui um leque e vamos retirar três lâminas que representam as três pessoas. Elas estão aqui, tá? e na sequência as nove lâminas que representam as suas revelações. Nove lâminas. Vamos lá? e vamos pedir resposta da espiritualidade ali, ó, na cleromancia. Faça a sua pergunta Dona Maria Navalha. Vamos ver que ela vai te responder, que ela vai te falar salva malandralha e saravá. Salva esforço da malandralha e salva esforço Dona Maria Navalha. Saravá. Nove. Muito bom. Aqui diz o seguinte, é um sim, tá? Vai acontecer, vai se realizar, vai se transformar, é para você, tá bom? É um número ótimo, tá? Diz para você confiar, né? Acho que esse é o detalhe que você precisa entender também, que você precisa confiar, tá bom? No que você está sugerindo para si mesmo, certo? Vamos lá, gente. Deixa eu preparar aqui. O primeiro alguém na jogada Dona Maria Navalha que vem para você está aqui, ó. Uma mulher. Tem uma mulher chegando aí, viu? Que mulher é essa? Ela disse que é uma mulher, não entrou em detalhes, mas a gente vai desvendar. Vamos lá? Tem uma mulher vindo, aí vem a lâmina da corrente, deixar assim, né? Para a gente lembrar que é uma mulher. Sequência, a lâmina da... Opa, notícia boa, uma mulher que traz notícia de dinheiro nos seus caminhos, tá? A lâmina do cristal. Você está vivenciando um momento financeiro muito complicado, tá? Tem gente que aguarda uma resposta em relação a um dinheiro que está travado, preso, né? Mas tem gente que não está aguardando nada porque realmente não tem perspectiva de nada para receber. Só que aqui diz que você vai receber uma ligação, você vai receber uma notificação aí de uma mulher. É uma mulher que traz essa notícia e ela fala de um dinheiro que chega nos seus caminhos. Por isso que o cristal está ali. Você vê a ametista, ela representa transformação, ela representa transmutação também. Chega um dinheiro através dos passos femininos até você para trazer aí vamos dizer que abertura de caminhos, trazer aí acertos na sua vida, equilíbrio nas finanças. Primeiro alguém então é um alguém positivo, graças a Deus, uma pessoa aí trazendo notícias relacionadas a dinheiro. Em alguns casos aí pode ser até uma advogada em casos aí de algumas pessoas específicas. né? Vamos lá gente, o segundo alguém que Maria Navalha traz para você vem a lâmina da escada. Uma pessoa superior, uma pessoa acima. Mas será que é bom ou ruim a vibração dessa pessoa na sua vida? E a lâmina do cão? É bom porque o cão é companheiro, é um amigo, tá? É uma pessoa que tem uma ligação muito forte com você nos seus caminhos, tá? Ela diz que tem aí a aproximação dessa pessoa, da intenção dessa pessoa na sequência a lâmina da chave. Eita, que esse jogo tá muito positivo e a lâmina da lua. Eu creio que muita gente sentiu que na verdade isso aqui é um amigo espiritual seu. Tem uma espiritualidade sua que tá tentando se aproximar e não tá conseguindo, mas nesses próximos dias vai conseguir se aproximar de você. eu não sei também, pode ser o momento de cada um aí, deve ter gente nervosa, revoltada, então tem espiritualidade que não consegue se aproximar. Tem espiritualidade que não consegue chegar, né? E eu vejo que essa espiritualidade se aproxima de você, essa espiritualidade vai te entregar uma chave, como você pode ver a chave ali. É uma chave que abre uma porta de uma casa, de um carro, ou ela abre a porta de um emprego, a porta de um comércio. é uma chave que vai abrir uma porta pra você. E é esse guia espiritual que traz. Lembrando, talvez era até pra acontecer já, né, gente? Já era pra rolar, já era pra acontecer, né? Aí o que acontece? Porque esse guia espiritual não tava conseguindo ter acesso a você, não tava conseguindo se aproximar de você. Então essa espiritualidade consegue se aproximar e consegue te oferecer aquilo que você precisa pra esse momento. Tá bom? O terceiro alguém de Maria Navalha que vem aqui ela não é da pena. Tomar muito cuidado, tá? Pode ser uma pessoa leve, uma pessoa que age, a gente nem percebe as ações, as atitudes desse homem e dessa mulher, tá? É uma pessoa negativa, de certa forma sim, que abita o caveio. É uma pessoa que age no silêncio. Então tem uma pessoa aí agindo com farsas, mentiras, tá? Tem uma pessoa agindo na surdina. Ela quer te alertar. Ninguém tem provas ou tem noção do que essa pessoa anda fazendo pelas costas, né? Fazendo, né? Na moita. Mas como a gente sempre fala nas nossas revelações, a mentira tem uma perna muito curta, né? Maria Navalha mostra aqui a vibração de um homem. É um homem fazendo besteira, tá? E ela mandou perfume. O perfume não tem cheiro, mas ele deixa, tem cheiro, aliás, e deixa rastros, né? Tem um homem, tá? Nos seus caminhos, tá? E no caminho dois seus, causando discórdia, causando confusão, causando contendas, tá? E ele acha que ele não tá deixando pistas, provas, ao invés de esse homem sendo desmascarado nesse ambiente, nesse lugar de convivência, né? Daqui a alguns dias, tá bom? Porque aqui diz que, de certa forma, dessa vez ele vai deixar aí alguns rastros, uma pessoa que se acha demais, muito autoconfiante, muito teimosa também, já ouviu o conselho de outras pessoas pra parar, se a pessoa não para. Então, é uma pessoa que tá fazendo besteira, que diz que essa pessoa vai ser desmascarada, tá? E, com esse desmascaramento, acaba aí os problemas que essa pessoa vem causando, tanto na sua vida, tanto quanto na vida de pessoas próximas a vocês, tá bom? É uma justiça, então, né? Vamos lá, gente, vamos para o último jogado aqui, que no caso é com o Seu Zé, tá? Quem pediu aí para o Seu Zé trazer a revelação, esse é o jogo número 3. Vamos lá, Seu Zé Pilintra agora. Vamos ver o que o Seu Zé traz, o que a manandragem traz para você nesse dia de hoje. Vamos lá, gente. Seu Zé Pilintra agora. Vamos lá, vamos lá, Vamos lá, o que que eu vou fazer aqui agora? Eu vou tirar os três alguéns, né, da sua jogada, ó. Vou tirar aqui a carta que representa essas três pessoas, tá? E agora eu vou tirar as nove lâminas de revelação. Ó, nove lâminas. Vamos lá? Manda a sua pergunta para que o Seu Zé se responda. Sala na manandragem. Seu Zé responda sim, não ou talvez para as pessoas que se conectaram com a sua vibração. Sala na manandragem. É o número seis, tá? O número seis é um talvez, tá bom? Aí diz que ainda não é o momento de se consolidar, mas não que não vá acontecer, tá? É um talvez porque a energia do momento não está muito propícia para que você aproveite isso que você quer, certo? Vamos lá. Vamos, ó, organizar aqui, ó, para você. eis então o primeiro alguém da jogada para você que se conectou com a vibração de Seu Zé. Ele manda aqui a lâmina do casamento. Na verdade, ela representa uma ligação, uma união que você tem com alguém, tá? Esta união é uma união muito boa, muito positiva, uma pessoa que você tem uma ligação muito forte, fidelidade, né? E ele manda aqui, ó, tomar muito cuidado. Tem gente trabalhando para que você e essa pessoa se afastem, tá? Aqui diz, ó, Seu Zé está aqui até nos caminhos, ó, falar que tem gente trabalhando para que vocês se afastem. Vai acontecer uma situação, tá? Vai chegar até os ouvidos da pessoa, né, coisas erradas sobre você e essa pessoa vai vir falar com você. Seu Zé fala para você segurar, tá? Porque aqui diz que é isso que essa gente quer, quer que vocês briguem para que haja um afastamento, seja no afetivo, amizade, família, tenha uma pessoa de contenda gerando isso. Para essa pessoa ser desmascarada, você tem que se segurar, evite brigar, principalmente com essa pessoa ali, tá? Essa pessoa que vem até você é a pessoa que você tem um traço de ligação muito boa, tá? Mas não deixe que o inimigo ganhe, não deixe que o inimigo vença, acontecendo aí de fato o desvinculamento entre vocês por causa de fofocaiada, tá bom? Tome cuidado, tá? O segundo alguém que vem está aqui na lâmina da casa. A casa e a vibração que ela traz, ó, tem um lugar, tem um convite de uma pessoa muito negativa, tá? Para você ir num lugar que ela quer, tá bom? Inclusive, aí, pessoal do afetivo, tomar cuidado com aquelas pessoas do passado, né? Que surgem do nada igual a ave fênix, né? Igual o do Iki, ave fênix, né? Gente, olha, aqui diz o seguinte, essa pessoa é uma pessoa muito negativa e ela vai vir com um convite para você, tá? Tome cuidado com esse convite, tá bom? Aqui, ó, a gente vê até, ó, a má intenção dessa pessoa, tá? Essa pessoa, ela vai te sacanear de novo, tá? E você pode se surpreender com as atitudes, porque essa pessoa, ela pode virar e tentar provar para você que, de fato, houve uma mudança nela, mas aqui, seu Zé diz que não houve mudança nenhuma, tá bom? Inclusive, cuidado com convites, com pessoas que você não tem, assim, muita intimidade, muita ligação. Esses convites te levam para um lugar e é um lugar que seu Zé diz que não é para você ir, não é para você estar. Seu Zé alerta, tenha cuidado onde você coloca os seus pés, nem todo lugar é para você, tá? Seu Zé perintra, manda aqui também, ó, a poltrona, né, no terceiro alguém, né, e os caminhos abertos. Então, gente, aqui, esse alguém que chega para você, na verdade, também é a sua espiritualidade. Sua espiritualidade quer te presentear com um lugar que é seu, um lugar que é seu que foi tirado, ou um lugar que é seu, mas você nunca consegue chegar até ele. Uma oportunidade na sua vida, algo que é merecimento seu. A sua espiritualidade quer te presentear, tá? Aqui diz que sua estrela vai brilhar, tá bom? Eu vejo que sua espiritualidade vai trazer para os seus caminhos essa realização. Mas cuidado, ó, você tem muito enredo com gente do passado, né? Cuidado, tá bom? Com as investidas de pessoas do passado tentando atrasar o seu caminho de realização. O que eu vi aqui que chega para você é algo que você quer muito. Uma vaga de emprego boa, uma realização profissional. Tem gente aí que até é uma viagem, mas isso está arriscado para não acontecer se você deixar, se você autorizar que as vibrações do passado entrem na sua vida. Tenha muito cuidado. A letra da malandragem para você, tá bom? Pessoal, tá aí, gostaram dos vídeos do vídeo, deixa o like, tá? Muito achando a vida de cada um de vocês, tá bom? A gente vai se vendo por aqui. Até o nosso próximo vídeo, tá bom? E que a malandragem em Dona Maria Padilha abençoe cada um de vocês. Obrigada pela atenção.